É antes que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla, faz-se-sarra na minha pica Debaixo da umbréla, faz-se-sarra na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, a Mari, a Riapiro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, a Mari, a Riapiro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, a Mari, a Riapiro só quer liberar a buceta É onde que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla, lá pra se ensarra na minha pica Debaixo da umbréla, lá pra se ensarra na minha pica Debaixo da umbréla, lá pra se ensarra na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, a mariari a piru só quer liberar a buceira E não importa onde ela esteja, a mariari a piru só quer liberar a buceira E não importa onde ela esteja, a mari a piru só quer liberar a buceira A camisa 10, aí pro DJ VR, porque ele merece Esse tem o recheio